Bom dia, Sr. Secretário de Estado. De uma forma muito breve, a minha primeira questão prende-se com a recente nomeação de Sampaio da Nóvoa como embaixador de Portugal na Unesco. Evidentemente que eu não vou colocar a questão do facto de ser uma nomeação política, não sou contra as nomeações políticas e, portanto, isso para mim é uma questão do princípio. Mas aqui é uma outra matéria que para mim é muito séria. Esta nomeação não pode ser dissociada de uma entrevista que Sampaio da Nóvoa deu muito recentemente, estamos a falar em 25 de janeiro, exatamente deste ano, em que faz um conjunto de declarações que são declarações que, do seu ponto de vista político, têm bastante substância. Desde logo, pelas considerações que faz relativamente ao perfil do atual Presidente da República, criticando o facto dele ter o excesso de palavra, de intervenção, de falar sobretudo sobre o dia-a-dia, mas sobretudo relativamente àquilo que são os seus projetos ou que seriam os seus projetos, questionado pela jornalista, ele refere claramente que pondera tudo, está tudo em aberto na sua vida relativamente a uma possível recandidatura. E se há uma coisa que aprendi, diz ele, é que nunca se deve dizer nunca há nada. E eu, pessoalmente, não digo nunca há nada. Portanto, estou aberto a todas as possibilidades em todos os momentos. Ora bem, esta entrevista, o teor desta entrevista coloca, portanto, várias questões, vários problemas. E as questões que lhe coloco muito concretamente são estas. A nomeação de Sampaio da Nóvoa serve para, de alguma forma, o condicionar e o calar e impedir uma eventual candidatura à Presidência da República? Serve para evitar problemas com o Presidente da República? Ou serve pura e simplesmente para, eventualmente, projetar Sampaio da Nóvoa para alguma outra posição futura? Não posso deixar de lembrar ao Sr. Ministro o estatuto diplomático de que goza Sampaio da Nóvoa, que o obriga, naturalmente, a ter o necessário recato, sob o ponto de vista da intervenção política. Segunda questão, de uma forma muito breve, prendes com a Venezuela. Eu vim, eu tive a oportunidade recentemente de visitar aquele país, aliás, transmiti ao Sr. Secretário do Estado das Comunidades Portuguesas um conjunto de conclusões que tinha retirado lá. Penso que é fundamental que Portugal, neste caso concreto, o Governo, tenha uma intervenção ainda mais forte do que aquela que tem tido, de forma a podermos apoiar de forma adequada não apenas os portugueses que estão lá, mas também os portugueses que têm regressado ao nosso país. Há um conjunto de aspectos que têm vindo, que eu sei que estão a ser analisados, mas para que eu não deixe de chamar a atenção, que são aspectos centrais, que têm a ver com o funcionamento das nossas instituições na Venezuela, particularmente na área diplomática e consular, mas a questão que lhe coloco de fundo é a questão que se prende com o modo como Portugal, neste momento, se procura ou pretende posicionar na relação com a Venezuela, de maneira que a Venezuela possa superar os graves problemas que atravessa. E pergunto-lhe muito concretamente como é que o Governo português encara esta relação e se admite, de alguma forma, para além da intervenção conjuntamente com a União Europeia na mediação entre Governo e oposição, se admite o próprio Governo português desempenhar um papel no plano bilateral nessa relação que permita, de alguma forma, mediar este grave conflito e, de alguma forma, superar os problemas que ali se verificam. Pego. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.